Agora aí, batendo pra dentro, chamando a ajuda, encontrando o companheiro completamente livre na Zona Morte. E aí, infração marcada em invasão do Powell. Vamos ver a postura dele hoje, trabalhando do Hardaway. Porzingues no alto pro Powell, corte do Brown. Mas antes a infração, de dois pontos para o Dallas Mavericks. 18-8 na temporada, Dallas 17-7, Boston. Hardaway, não converte, Powell, apanha o rebote ofensivo. Já alimentado porzingues, conexão feita com o Finney Smith. Encontra o Hardaway, um, que bola, traiçoeira, rebote. Eles já estarem sempre aí pronto pra ajudar a equipe do Boston. Um passe pro Williams, no garrafão contra o Porzingues, depois a falta. Os jogos das últimas partidas, o Seth Curry, canta contra o Powell, canta. Vai pro ataque, outra falta no Canadá. E de novo, a questão é, ele vai viajar ou não vai? Curry, não converte mais o rebote. Foi agressivo, passou entre as pernas do Kleber. No míssil do Powell. Dillow Wright, avançando. Curry, no duelo com Williams. Canter monitora. Seth Curry, foi sorrateiro! Vista até pra ESPN Matriz de uma forma muito pesada. É o Turco Glu. Sim. E o Turco Glu falou que não tem conversa com o Canter. O Canter é um apoiador de time. Traidor, então traidor a gente não pode nem escutar. Nem, nem, né? Foi muito pesada a entrevista dele. O clima da Pia, o pessoal é bravo, viu? É, e é o curioso. Mas é bem improvável que ele jogue. Aí o trabalho com o Curry. Powell. E aí a falta marcada. Solta-se o Canter. Wanamaker, veterano Wanamaker. Carreira longa na Europa para o Brad Wanamaker. Taiton batalhou, canta, lutou. Intensamente o Canter. Sobreviveu. Boston tem o controle precipitado, que tem sido recorrente. Jason Taiton. Outro rebote com o Powell. Se empolgou o Porzingis ali, né? Depois dá dois tocos seguidos no Canter. Branson. Onze assistências na última segunda-feira. Maior marca da carreira do Jalen Branson por os Zingis. Que belo arremesso de meia distância. Provavelmente treina muito nesse movimento. E aí o percentual sobe. Oh, que passe para a ação devastadora do... Livre da falta técnica me meteu. Aí no avanço. Kemba. Arremesso curto. Rebote com o Powell. São sete pontos de vantagem. De quatro. Na bola de três, o Celtics. Powell. Vai para o ataque contra o Tais. Escombros pelo caminho. E com o recomeço. Com o Jalen Brow. Com agressividade. Porzingis. Jantou. Porzingis liquidou o Jalen Brow. Depois o Hathaway. Empolgou. Ação. No comando, Kemba Walker. Trabalho feito. Conexão. Não. O zio do Powell. Mais um turnover. Mais um desperdício. 11. Do Boston Celtics. 11. A 4 nesse quesito. Vem o Powell. Com coragem. Rebote aí do canto. E o Celtics venceram. O Jason Taito foi mal contra a Dallas. Primeiro aí o Powell. Uh, que definição não. Não sou brigada. Em força desde 32'30. Para o Boston. Tomando de assalto a liderança em Dallas. Tem a resposta do Powell? Não. Tem o Boston. Wanamaker impõe velocidade. Muda de direção. Vai para a bandeja. Não cai. Resgate do Powell. Antes da falta. Marcada.